Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sara. Eu sou a Milena e isso aqui é a Milena. Milena e Milena. Ali está a Mames e o sol aqui na minha cara, misericórdia. Hoje nós viemos conhecer um garden, indicação de um amigo lá do Instagram, que é o amigo Antony. Ele falou, Sara, você precisa conhecer esse garden. E nós viemos aqui hoje. Está um dia lindo, colorado, maravilhoso. Aqui é um garden assim, ó perto. Vocês já viram aí que o sol está bem aqui na minha fuça, né? Já me segue lá no Instagram, amigas e amigos. Se não segue, vou deixar aqui para você me seguir lá, porque lá eu estou mais presente, entendeu? Então é isso. Bora ver plantinha. Dona e Naurinha já está por aqui, ó. Bora entrar. E aqui é a céu aberto mesmo. O legal daqui que eu já vi de cara é que tem estacionamento, ó. Você pode vir e deixar seu carro aqui. Um espaço aberto, a céu aberto mesmo. Adoro. A mãe falando que já tem um pé de coqueiro aqui bem lindo, ó, na entrada. Olha que bonito. Que lindo, né? A moça foi lá atender cliente, ó. Ou seja, eu não vou conseguir falar os valores, gente. Que triste. Olha, aqui tem pleumeli. Deixa eu ver se tem um valor no vaso. Não tem um valor no vaso. Olha essas begônias que lindas. Aqui são antúrios, ó. Os antúrios mini. Olha que gracinha. Bonitinhos. Deixa eu ver se tem um valor. Não tem um valor. Que peninha. Que titicos, ó. Mais begônias aqui, ó. Que linda é essa? Não, é lanterninha chinesa. Olha que graça. Ela fica... É trepadeira. Tá aqui num... Num galho de árvore aqui. Olha o tamanho dessa begônia. Olha o tamanho dessa begônia, mãe. Gigantesca. Deixa eu ver. Olha a Leia mostrando ali. Ai, que linda. Olha o tamanho dessa confete aqui, Leia, ó. No vaso de barra. Olha. Que espetáculo. Ai, olha o dólar variegata. Tá lindo, gente. Olha. Que bonito. Aqui a moça falou que é uma dracena, gente. Vocês já conheciam? Nunca vi. Nunca tinha visto essa dracena. Olha que linda. Ó. Gigantesca. Só não tem os valores aqui nesse garden, gente. Único ponto negativo. Mi quer mostrar, ó. Esse antúrio lindo, né? Rosinha. É. Sua cor preferida, né, Mi? Uhum. Eu achei interessante essa planta aqui, ó. A folha dela como é. Só não vou saber o nome, né? Porque é diferentaine, ó. Ó a flor dela. Que linda. Ai, ela é espinhosa. Ah, ela tem espinho na folha. Olha isso. As pontinhas de espinho aí, ó. A flor dela é linda. Tem um monte ali, ó. Ó. Essa daqui, acho que é a flor morcego. Será? Ou eu tô enganada? A flor... A folha parece muito. Tá linda nesse vaso de barro. Belíssima. Só não tem valor, né? Aqui, ó. Tipo uma cabaninha. Ó. Aí aqui dentro fica as plantas de sombra e meia sombra, onde nós vamos entrar agora. Ai, tô emocionada. Bora descambar ali pra dentro? Olha essa samambaia azul, que linda. Olha o tamanho do vaso, misericórdia. Mãe, vem ver. O tamanho dessa samambaia. Que espetáculo. Aí você achou que aquela ali já é lindeza demais? Ah, já vi muita lindeza hoje não, filha. Olha isso aqui. Acho que essa é a samambaia confete. Não é, gente? Me corrijam se eu estiver errada. Olha o tamanho dessa samambaia. Primeiro que ela tá no vaso de barro, né? Que eu amo. E olha o tamanho dela. Não sabia que ela ficava nessa proporção. Olha lá, mãe, puxando lá o tamanho. Da flor. Gigantesca, gente. Tossa de boca a perna. Linda demais. As folhas bem verdinhas, bem bonitas. Ah, aquela lá é a flor morcego mesmo. Eu tenho dessa, mas nunca floresceu. Olha a flor dela como é bem exótica. Deixa eu ver contra a luz, ó. Bem exótica. É a flor morcego. A flor dela é bem diferente, né? Eu tenho dessa, só que ela nunca floresceu. É dessa daqui? É dessa. Essa flor dessa? É. É. É flor morcego que chama. Aqui tem peperômias. Olha que linda essa peperômia. Eu tenho dessa. Será que fica desse tamanho? Um dia fica, né? Só não sei quando, mas um dia vai ficar. Olha que linda. Olha esse asplênio. Bonitão também. Olha o tamanho do vaso. Aqui tem a amaranta zebrina, ó. Que tá linda, maravilhosa. Tem essa daqui também, que tá uma graça. Ai, eu tô apaixonada nessa samambaia. No vaso de barro. Pronto. Olha que linda. Que espetáculo. Quanto que tá esse vaso aqui, ó? Da amaranta ou da samambaia? Da samambaia azul. A samambaia azul tá 55. 55? Já no vaso de barro? Já no vaso de barro. 55 já no vaso de barro. Gente, que coisa mais linda. Tô apaixonada nessa samambaia. Aqui tem esse colar de golfinho. Olha que lindo. Não vai tá contra a luz. Não vai dar pra enxergar muito bem. Tá lindo, ó. Gigantesco. Ela assim tá quanto? Ela assim sai... 35. 35 ela assim no vaso, gente, ó. E aqui é uma cuia grande. Consegue segurar, mãe, pra mostrar? Ó, 35 reais no vasão desse tamanho, ó. Tá num precinho bom, né? Não tem nessa samambaia ainda. Maravilhosa. Ó, eu já saí de lá. Já vim pra cá. Ô, palhaçada, viu? Que a gente fica emocionada, viu? Ah, não pode ver planta. Já sai do... Né? Sai do salto. Voltei pra cá. Ai, que gracinha. Isso aqui é chamedória. Tão bonitinhas. Aqui tem brinquedo de princesa no botão. Ai, apareceu um rapaz ali que eu acho que eu vou conseguir perguntar alguns valores pra ele. De boia branca. Pelo que ele falou ali dos valores aqui, deve ter... Os valores das plantas aqui devem ser bem em conta. É. Essa é a samambaia confete, não é? Isso. Existe dois tipos, né? Ahn. Essa é a confete maior. Entendi. É a confete mesmo. Só que essa aqui é a confete maior. Esse vazão aqui, já no vaso de barro, tá 85 reais, ó. Essa é a confete ali, mãe, ó, que tá 85. Essa é a samambaia aqui, ali. Aquela ali, gigantesca, já no vaso de barro, 85 reais. Olha que linda. Ah, ele veio trazer a mini confete aqui pra gente ver. Ah, essa é a mini. Linda também. Quanto que tá essa daqui? Essa é a 35 também. 35, essa daqui, ó, que é a mini. Mas a gente gosta como? Daquele jeito ali, né? Grande. Exorbitante. De? De 20. De 20. Tem um dia de 20 também, gente. Lindíssimas. Aquela jiboia branca tá quanto no vasinho? 40. 40 reais a jiboia branca. Posso fazer até uns 35. 35? Beleza. Que lindas. Deixa eu invocar pra cá, que mamis veio pra cá. Begônia tá quanto? Essas begônias aqui, ó. Begônia eu tenho de 15, tenho de 20, 25. As begônias eu tenho de vários valores. Entendi. É cara de cavalo. Quanto que tá essa mudinha aqui? Essa mudinha tá aqui. 15? 15 reais a mudinha, ó. Faz 10. Ah, meu Deus. Aqui é tudo negociado. Faz 10 reais. Faz aquele precinho bom, né? Faz aquele precinho bom, né? Olha aí, gente. Do jeitinho que a gente ama, hein? Faz, compra mais, tem precinho bom. Adoro. Adoro. Só tenho uma preocupação, né? Viciar que nem eu viciei no Heimberg. Olha que coisa linda. E eu que sou apaixonada por folhas, né? Olha o tamanho dessa Leia. Ai, que lindo. Olha o tamanho dessa. Quanto que tá essa? Essa tá 50. 50, mas olha o tamanho dela. Dela. Linda. Preço muito bom. Ó. Belíssima essa cara de cavalo. Linda. Pra quem é apaixonada por folhas como eu, né? Fica como? Encantada. Tem essa linda aqui também, no vasinho de bar. Ai, eu vi. Eu vi. Eu tenho dela, só que a minha não floriu ainda. Tô na expectativa. Passando aqui. Aqui é o Pacová. Que eu já conheço, porque eu tenho. Tem crótons. E tem mamis ali, ó. Vamos ali atender Milena. O que é, Mi? Tá mesmo bonito. É o que, Mi? Essas são lindas. São as empatins. Olha que jardim maravilhoso de empatins. Que maravilhosos. É. É um rosa pink, né? Tem laranja, tem rosinha, tem lilás. Música... Mami falando aqui que a Zalé tá bonita. Tá linda. Florzinha dobrada. Flor dobrada, né? As três, ó. Tanto a rosa, quanto a branquinha. E a rosinha pintadinha, ó. Com a florzinha dobrada. Olha que linda. Espetáculo. É o que é, mãe? O que é isso? Eu acho que seja uma planta... Flor de cera. Essa é da rosa. Flor de cera da rosa. Aqui eu tenho a variegata. Ai, que linda essa. Tem a flor de cera da vermelha. Olha lá, da vermelha. Quanto que tá as lindonas aí? Essa, 40. A variegata, 40. Isso aí. A vermelha sai 45 também. 45. Só que eu tenho mudinha, ó. Ah, tem menores ali. Olha que linda essa. Tem mudinhas ali por 10 reais. E essa daqui tá quanto? 10 também. 10 reais também, gente. Olha. Tem esse modelo de flor de cera. Olha aqui essa variegata também que linda. 10 reais. Ele vai mostrar outro modelo de flor de cera ali pra gente. Ai, tô animada. Amei esse lugar. Esse modelo de flor de cera. Olha como tá linda essa. Belíssima. Essa tá quanto? Essa tá 55. 55. Tá linda, viu? Deixa eu passar pra cá pra vocês verem melhor. Esse modelo de flor de cera. Ó. Flor de cera eu tenho bastante variedade, viu? Várias, né? Gosta de sol, né? Vira. Meia sombra. Meia sombra. Meia sombra, tá? Muito sol ela acaba queimando. É, belíssima. Deixa eu ir lá, que agora me empolguei. Ai, que linda. Essa também é? Pode ser. É o modelo novo do mercado. Caraca, que legal. Olha aí, gente. Tá começando a chegar agora. Ó, novidades. Nossa, tá linda. Quanto que tá essa daí? Essa daqui tá 120. Essa tá 120. Ó. Enorme. Nossa, muito linda. Amei. Logo que eu entrei aqui eu fiquei na dúvida. Será que é um flodendro? Porque ele tá escalando. Aí eu olhei ali a raiz dele, diferente. É. Ai, a flor de cera. Que linda. E a flor dessa é maravilhosa. Ela é amarela. É. Eu fico imaginando isso aí que tudo florida. Isso é um espetáculo, né? Nossa, linda demais. E a flor de cera o cacho. Aham. Tá linda demais. Maravilhosa. Eu amo folhagens. Orelha de elefante. Orelha de elefante. Lírio do Amazonas. Lírio do Amazonas. Tá lindo, hein? Essas begonhas de vocês são maravilhosas, né? Meu Deus do céu. Eu dei ali uma toscerona gigantesca. Olha essa, gente. Que linda. E esse vazão aqui tá quanto? Esse aí é matriz nossa. Ah, é matriz. Mas é maravilhosa, ó. Já tem mudinha dela, não? Olha. Eu tô ainda enraizando. É. Ó, ele tá enraizando, mas em breve vai ter. Ó. Belíssima, linda. Ah, daquela confete menorzinha ali também, né? Vocês viram que eu tô focada na... Essa é a normal. Essa é a normal. Essa é a normal. Entendi. A menorzinha é desse que você. Ah, tá. Entendi. Bem menorzinha mesmo. Ela já é menor. É, mas eu fiquei mais apaixonada por essa. Eu também. Ai, amo. Eu gosto mais dessa. É, é... Desse vaso aí tá quanto? Esse sai R$35,00 também. R$35,00. Já estou de olho nela. Ó, ela pendente. Vira uma cortina. Meu Deus do céu. Ali também tá o mesmo valor, não? Aquelas ali, R$40,00. 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 Água de arroz é o segredo, viu? Água de arroz? Para todas as sanambaias? Para todas as sanambaias. Ai, dica. Ela pôs o arroz, guarda a água dele, aquela água bem branca e vai regar. E joga na... Olha que linda. Fiquei apaixonada por essa daqui, ó. Pendente, ó. Essa é aquela do vaso de barra, né? No lojo. Olha essa adracena. Que linda. Ó. Qual adubo você mais usa aqui? 25, 20 e esterco de vaca. 25, 20 e esterco de vaca. É o segredo. Na sanambaias é mais esterco. Caraca. Esterco, né? Mais natural, mais linda ela fica. Mais natural possível. É que a mãe de Milena quer me mostrar o suporte. Ela não quer aparecer, mas ela fica me mostrando as coisas. Aí depois não quer que eu mostre ela, né? Olha que lindo. Uma graça mesmo. Coloca o vasinho que ficou bem bonitinho. É, bem bonito. Ai, adora. Vai ver a cor do tamanho da planta, né? É, olha como fica bonitinho com a plantinha. E cadê a Naura, gente? Sumiu no meio do mato. Olha ali, ó. Olha essa daqui também, ó. A sanambai, né? Ai, descobri que eu tô cuidando das minhas sanambaias errado. É. Tá linda. Tá 35 o vaso. Ah, eu mostrei a pleomele. A minha eu decepei. Você viu? É, fica lá. Toda cheia de manha, é. Ai, vou voltar aqui, ó, pra mostrar os cactos. Migas e os migos loucos dos cactos. Olha que bonito. Tem várias, ó. Cacto grande, né? Não sei se daqui é o coroa de frade. Não sei, eu não entendo muito bem. Cheio de cactos. Olha essa aqui, Léia, que bonita. Essa aqui não é a... Cafezinho de salão? É, cafezinho de salão. Não é? É, cafezinho de salão. Essa aqui fica tão bonita. A gente não tem, né? Não, não tivemos. Lindíssima. Olha o manacá ali, Léia. Como tá todo floridão. Olha que lindo. Aí ele precisa de sol, né? Falando que não tem essa sorte do manacá florir assim. É sol, filha. Tem que ter solzinho, né? Olha essa, Léia. Esse dólar variegato no vaso de barro. Coisa mais linda, você viu? Aqui. Não, ele tá plantado aqui mesmo, ó. Olha. Que lindeza, gente. Ó. Dólar variegato plantado no vaso de barro. Que lindo. Ficou muito lindo, né? Nosso vaso de barro dá um charme, assim. É incrível. Aqui tem abacaxi roxo que eu tenho lá de penca. Mas tem o tanto, 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 tanto na floreira. Depois eu vou mostrar pra vocês. No próximo vídeo que eu fizer na laje. Gente, tem muito, muito, muito. E eu vou desmanchar a minha floreira porque... Tá já um por cima do outro. Isso aqui rende que só, né? E aí eu vou ter que fazer que nem tá aqui, ó. Vários vazios. Roseirinha. Gente, não tem todos os valores nas plantas. O moço saiu pra atender. Porém, pelo que ele já me falou ali das plantas, eles têm um valor muito bom. E ele falou... A moto. E ele falou que, dependendo da quantidade de plantas que você leva, que a gente leva, ele pode fazer um precinho bom. Tá? Então é só questão de chorar, conversar, que dá tudo certo. Olha que linda, mãe. Ó, espetáculo. Não, olha a roxa. Olha. Lindíssima. Isso daí é uma primavera pendente. É uma primavera pendente. Bora circular, linda? Ó, fica bem na beira da avenida, gente. Olha pra isso. Será que isso aqui também é uma flor de cera? Tá bonita essas mudinhas aí, né? Olha lá, é. Parece, né? Gostei dessa cara de cavalo também. Achei bem bonito. As marantas também estão belíssimas. Olha lá. A minha fica assim. Lógico que não, né? Aqui mais antúris. Olha o tamanho desses antúris, mãe. Como tão grandinhos, ó. As plantas criadas assim, a céu aberto, é outro nível, né? Parece que tem mais vida, sei lá. Isso é lindo demais. Aqui tem maranta tricolor. Olha como tá linda. Uma torcerona enorme. Vai fazer várias mudinhas, ó. Lindas. E fora os vasos deles, né, gente? Que olha pra cá. Se eu já não tô aqui de olho. Lindo, ó. Sou apaixonada, né? Amo demais esses vasinhos. Deixa eu dar uma desbilhotada aqui. Fora, que fica mais as plantinhas de sol. Bonita, né? Tá. Tchau. Música Música Olha que gracinha essa samambaia Olha Eu não sei o nome dela Olha que lindinha Colocar lá no cachepozinho né Fica coisa mais linda Música Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra parte aqui do garden Aqui fica mais frutíferas E aqui o barulho aumenta Porque fica mais próximo ainda da rua Olha lá os carros passando, caminhão passando, ônibus passando Mas aqui são as frutíferas que ficam aqui fora Tá vendo? Não vou conseguir falar pra vocês porque as frutíferas estão sem identificação E eu não conheço, só de olhar, tá? Assim vários, ó Vários vazinhos Olha a quantidade de manacá da serra aqui, ó Coisa mais linda Belíssimas A mãe falando da planta da florzinha rosa aqui, ó Aqui é em pátis Nesse vaso, olha como ficou bonito, né? Colocar assim na frente da varanda que pega sol Nesse vaso aqui Ficou espetáculo Amei Deixa eu olhar ele fora Que a mãe foi lá Pro lado de fora, deixa eu ver O que que ela tá vendo ali Essa porteirinha de madeira Bem interior O que, mãe? Bonita, né? Essa planta, ela é espinhenta Aqui as pontas de espinho Lógico que tem espinho, mãe, aqui Olha aqui Ó Isso aqui tudo é espinho As marantas aqui no chão Plantadas no chão Que lindas Ó A torcerinha aqui E uma torcerinha aqui A mãe gostou de ficar aqui Pegar uma cadeirinha Sentar ali, né? A gente fica a tarde toda, né? Traz o café Que a gente fica tranquila Nossa, aqui eu tenho dessa Minha tá linda também Ai, tem um totó aqui E é isso, gente É um lugar Que não é muito grande Porém é um lugar bem aconchegante Gostoso Muita planta linda Bem cuidada E assim, enche os olhos, né? Deixa a gente assim, maravilhada Eu amei conhecer esse garden Amei de verdade As plantas dele são plantas saudáveis Lindíssimas Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu amei conhecer esse garden Com certeza eu voltarei Vamos estar ali, ó A samambaia foi 40 reais Tô levando a samambaia confete Ó, já vou até mostrar pra vocês Tá linda, maravilhosa Depois quando eu fizer o vídeo na laje Eu já mostro ela no lugarzinho que ela vai ficar, tá? Belíssima por 40 reais Tá gigantesca E comprei Pra completar os 50 reais Três bolachinhas de madeira Que depois eu mostro pra vocês também Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like De se inscrever Você que não é inscrito, tá bom? Beijos Até o próximo Se Deus quiser